Mari, acho que um grande diferencial quando a gente fala do marketplace nichado, só para a galera entender, porque hoje a gente olha, você citou grandes players do mercado, grandes marketplaces, que são generalistas, eles atendem tudo. Então, qual que é a diferença na prática da gente falar de geral e até para o vendedor entender, porque tem gente que fala para o vendedor, eu quero ser um grande magazine, etc. Qual que é a diferença da gente ser generalista e da gente tratar nicho, que é o que vocês fazem aí, um nicho de saúde, beleza, focado, mas algo também com recorrência extrema, qual que é a diferença disso? Bacana. Bom, quando a gente vai falar de um marketplace generalista, a gente atua em todas as categorias possíveis. Então, o foco do cliente, quando ele entra ali, ele acaba sendo dissipado, porque ele entra para procurar, por exemplo, um perfume, ele é impactado por alguma outra campanha, de algum outro produto, sei lá, uma furadeira, e ele acaba se dissipando, assim. Ele pode ser que ele converta naquele perfume que ele entrou, mas pode ser que ele não converta no perfume e converta em outra coisa que ele estava procurando. Quando a gente fala de nicho, a gente sabe quem é o nosso cliente, a gente sabe o que ele procura e a gente oferece para ele as categorias que são, que têm sinergia, né? Então, um cliente que entra no site da Droga Raia, ele vai com a intenção de comprar, talvez, medicamento. Então, talvez uma fralda, um leite para o filho, mas ele acaba sendo impactado por outras coisas que ele precisa e outras coisas que talvez ele não saiba que ele precisa, mas ele acaba descobrindo que ele precisa, sempre nesse nicho. Então, assim, a gente fala que a conversão do marketplace nichado, ela é um pouco maior do que o generalista, porque a gente oferece para ele o que ele procura, de fato. Eu brinco que, assim, eu desafio os meus sellers sempre a fazer assim, ó, entra lá no site ou no app focado em comprar um desodorante. Eu duvido que você compre só o desodorante. Você vai ver que você está precisando de shampoo, você vai ver que você está precisando de alguma outra coisa. Então, você acaba tendo essa... agrega produtos ao carrinho no final da compra, né? Então, esse é um dos pontos diferenciais de quando a gente fala de um generalista para um marketplace nichado. E eu vou colocar o meu ponto aqui como seller, o que a gente tem visto, tá? Assim, é lógico que naturalmente, quando você está na internet, você vai tendo a possibilidade, você vai aprendendo a vender, você vai vendo oportunidade e você trabalha tudo. E não está errado isso, tá bom? É um carrinho, é um modelo de você... É um modelo de negócio. E tudo bem. Mas a gente tem tido muito sucesso com sellers, né? Com os nossos clientes, de forma específica. E tem um dos nossos maiores sellers, né? Que ele fala que ele prefere ser um peixe grande num aquário pequeno do que ele ser um peixe pequeno num aquário grande. E isso tem ajudado ele... A Gabi estava aí, né? Não sei se ela ainda está, mas a gente falou de negociar com o fornecedor. Isso tem ajudado a negociação com o fornecedor. As marcas procuram ele porque ele é referência dentro daquele mercado. Ele consegue vir se tornando uma referência naquilo. Então, isso tem muito valor. Hoje, a gente tem grupo de fora do Brasil olhando para isso. Então, assim, também é uma estratégia. É um modelo de negócio também para você trabalhar, tá certo? Então, pensem bastante nesse aspecto. Mas, Mari, quando a gente fala de saúde e beleza, eu sou um cara que estou nesse meio desde 2015, né? E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre oportunidades de mercado. até a gente, quando pensa em beleza, a gente só pensa em mulher e tem um mercado grande aí que você também já está estudando bastante, que é o masculino. Mas antes da gente falar disso, eu sempre achei que não existia sazonalidade na parte de saúde e beleza. Porque a gente olha aquilo e fala a curva dela, se você pega da categoria geral, ela é uma curva bem estável, ela não é uma curva de grandes picos. Só que em cinco minutos que a gente conversou para se preparar para estar aqui, eu já falei, cara, tem muita sazonalidade dentro desse mercado. Então, fala um pouquinho para a galera, primeiro, o que é o movimento sazonal e dentro de saúde e beleza, o que a gente tem de sazonalidade? Porque você trouxe umas paradas muito loucas na nossa conversa que eu falei que nunca tinha pensado nisso. É, geralmente as pessoas não pensam. Quem não está nesse dia a dia, de fato, olhando, entendendo a categoria, fala, putz, sazonalidade e sazonalidade comercial, né? Onde eu tenho um pico de venda numa data específica. E quando a gente faz um recorte para falar de beleza e saúde, a gente tem sazonalidade que de fato é uma mudança de perfil de compra quando mudam as estações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. A gente está nesse frio extremo. A pele fica totalmente ressecada. Então, assim, no inverno, a gente tem uma demanda mais alta por produtos em creme, não em gel, por hidratantes com mais ativos, produtos que tenham ácido para a skin care, porque aqui a gente não vai estar tão exposto ao sol. Então, é a hora de fazer o tratamento de beleza para mancha. E para a saúde, por exemplo, quando a gente fala de umidificador de ar ou inalador. Então, agora, essa época do ano, a gente tem um movimento propício de compra desses itens. Principalmente quem tem filho, duvido que não tenha um inalador na sua casa. Na minha casa tem dois. Porque se quebra um, eu já tenho outro de backup, entendeu? Então, a gente tem esse movimento. Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem uma alta por produtos que são autobronzeadores, protetores solares, produto para o cabelo, para evitar dano de sol, de piscina, de mar. O que mais? Protetores solares, já falei. Então, assim, são produtos em gel. Então, serum, hidratante mais leve, que não fique pegando na pele. Porque a nossa pele não está tão ressecada quanto fica no inverno. E aí, a gente tem essa... Se a gente for analisar por tipo de produto, a gente tem esse movimento pelas estações do ano. Então, primavera, verão, um tipo de produto. Outono, inverno, outro tipo de produto. E a gente vai... A gente sempre vai estar, por exemplo, vendendo produto para pele. Mas por tipos diferentes. E a gente fala que é só mulher que está preocupada nisso. E não é. A gente tem visto um movimento de homens se cuidando, cuidando da pele, cuidando de cabelo. Então, eu acho isso o máximo, tá? A gente sai daquele foco de oferecer produto só para a mulher e a gente começa a oferecer produto para todo mundo, né? Boa, Mari. Muito bom isso que você falou. Porque eu realmente, eu estou há sete anos nesse mercado e eu nunca tinha pensado, juro mesmo, tá? Veio na nossa conversa. Eu nunca tinha pensado em olhar o comportamento do nosso corpo de acordo com a estação que a gente está e isso impacta diretamente a venda dos nossos produtos, né? Tipo, eu vou pegar um exemplo e você me corrija, tá? Porque meu cabelo é curto, dá para lavar todo dia. Mas no frio, a mulher já não lava o cabelo todo dia. Normalmente, já não lava mesmo todos os dias, a não ser que ela precise. Mas no inverno, acho que é pior ainda. Se o cabelo for muito grande, ele tem que secar, ele dorme úmido. Eu nunca tinha me atentado para isso. Tipo assim, que as mulheres vão buscar soluções para resolver esses problemas. O hidratante eu percebi, tá? Porque eu tenho preguiça de passar, só que no inverno também resseco demais. Então, eu já comecei a passar hidratante e já vim puxando. Hidratante labial, né? Então, assim, a gente quase não usa no verão. Cara, agora é direto. Fica no bolso para a gente poder manter o lábio, para senão ficar todo saindo a pele. Protetor térmico para cabelo. Porque agora, a necessidade de secar no secador depois que lava, ela aumenta. Então, protetor térmico também aumenta. Então, a gente tem necessidades diferentes em cada época do ano. Ô, Mário, até quero destacar, né? Que hoje você tem, além da tua experiência de mercado, mas o fato de vocês serem especialistas, vocês entram muito mais nessa granulação de dados, né? De expandir o porquê que aconteceu a venda e aí você começa a fazer ligações. Porque a gente precisa se antecipar, né? Quando a gente fala de sazonalidade, não adianta hoje eu estar falando disso. Eu já teria que estar me antecipando ao inverno. Como é que vocês pensam nisso? Tipo assim, agora... Eu gosto de fugir um pouco do script aqui porque eu vou usando meus interesses pessoais também aqui com a Mário, porque a Mário é uma fonte de informação muito boa. Mas como é que vocês se preparam no sentido de antecipação? Eu tenho que pôr o inverno, o verão, a cada momento desse... Cada mês diferente. Como é que vocês fazem? Olham para isso com muito carinho. No planejamento... Eu acho que isso tem que ser olhado no planejamento do ano, tá? Então, a gente vai ter um planejamento macro. E aí, o farming faz isso muito bem com os sellers que estão na carteira. Do tipo, olha, a gente precisa ter produto que atendam essas demandas. A gente vai ter uma demanda grande por protetor solar aqui no novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente vai começar a ter um movimento grande de procura, por exemplo, de inalador, umidificador de ar para os sellers de saúde. Então, começando ali, final de março, começo de abril. Então, não adianta a gente falar disso neste mês. A gente tem que falar, pelo menos, três meses antes. Quando a gente falar de umidificador, a maioria vem da China. Então, assim, o seller, ele precisa entender que a gente vai ter uma demanda maior por esse tipo de produto. Porque, senão, eu dou um exemplo, assim, muito clássico, que é ar-condicionado. Então, quando eu trabalhava na Electrolux, o ar-condicionado a gente trazia de fora. E a gente fazia um planejamento muito, assim, nível SKU de venda a ano por produto para poder a indústria se organizar, enfim. E, cara, se algum gerente de algum canal fizesse uma conta errada, Por exemplo, Casas Bahia, ao invés de comprar, sei lá, 20 mil peças, resolveu que queria comprar 30 mil peças. Casas Bahia comprava o que queria lá. Estamos falando em 2013. Aí, o e-commerce e os canais menores acabavam ficando com o que tinha. E a gente tinha uma demanda de ar-condicionado. E não adiantava levantar a mão em junho, em maio. Eu teria que ter visto isso lá atrás. Então, eu falo que a gente precisa sempre se antecipar e ter no radar quais são as épocas. E aí, vale para tudo, né, Alê? Não é só para a sazonalidade de produto. É sazonalidade de data comercial. Então, se eu tenho um dia das mães pela frente, eu não vou falar de dia das mães em abril. Eu vou falar de dia das mães em março, em fevereiro. Eu vou me antecipar. Vou antecipar com o meu seller a compra que ele vai fazer com o fornecedor. Porque isso, a gente dando uma previsibilidade para ele, ele tem uma vantagem de compra. Porque ele chega no fornecedor já falando, olha, eu preciso comprar um valor maior. Eu vou ter isso, isso e isso. Então, ele ganha, né? Na hora da negociação. Então, a gente precisa sempre ter esse planejamento. Acho que planejamento é a palavra-chave disso. É ter no radar sempre com antecedência quais são as ações e quais são os produtos que eu quero trabalhar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri